Fala pessoal, beleza? Tá começando mais o vídeo e mano, mais uma vez, tô trazendo um unboxing aí pra vocês, né? De uma compra que eu fiz na Wish e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então mano, essa mercadoria demorou um pouco pra chegar, eu não tava nem lembrando mais. Aí um amigo meu que trabalha lá no Correio, falou que tinha chegado um encomenda pra mim. Eu precisava que tinha sido outra, porque eu tô esperando mais sete encomendas aí. E acabou sendo esse relógio, eu acho que é o relógio. Olhando aqui, é o relógio. Vamos abrir, né? Pra ver como é que chegou, se chegou do jeitinho certo. Não vou dar muito detalhe, os detalhes eu vou deixar aí na descrição, beleza? Então vamos abrir aqui ele e voltamos já. Voltamos aqui, ó. Já tá aberto a encomenda. E era o que eu tava imaginando mesmo, era o relógio. Deixa eu tirar ele aqui pra fora. Ver se não tem mais algo aqui dentro. Não, tem não. Então aqui, mano, olha aqui o relógio. Viu bem embalado. Pra mim, veio bem embalado. Tá aqui, ó. Relógio bonito. Tirar da sacola, né? Desse saco, né? Parece que ele não vem funcionando. Mas, sinceramente, o relógio é muito bonito. Vocês podem ver aí, ó. Tá aí. E aí. Então galera Eu vou deixar informações aí pra vocês Beleza Vou estar deixando na descrição O vídeo de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like, comentem, compartilhem Se inscreva se você ainda não é inscrito E é isso aí Até o próximo vídeo e tchau Ah mano E antes de encerrar o vídeo Eu tava dando uma olhadinha aqui Assim quando eu encerro o vídeo E tive que voltar pra me mostrar um detalhe a vocês Vocês viram que o relógio não tava funcionando Não era? Vocês tão vendo esse coisa branco aí Esse negócio branco Aqui em cima Eu acho que eles colocaram Como uma trava de segurança Pra ela não descarregar a bateria Entenderam? Durante a viagem Então o que eu me enganei foi isso O relógio tá funcionando perfeitamente Veio com a bateria E eu não Tinha que deixar isso em branco Eu tinha que mostrar isso Pra mostrar que tá certinho Pra vocês Eu dei uma mexidinha aqui nele Nessa travinha aqui Que eles botaram tipo uma travinha Tá vendo? Se ela não quer focar Sei que ela tá aqui A travinha Uma travinha branca Tá funcionando Aí normal Então galera Só queria mostrar isso aí pra vocês Antes de encerrar o vídeo Então é isso aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau